Vinícius, Vinícius é o zagueiro, camisa 3 do Bagé Em cima no ângulo e o goleiro foi na segurança, vai lá Márcio Lima da boca do gol, subiu para cortar de cabeça Vinícius Vinícius, invadiu o aerofalte, posição legal, puxou para fora da área, deixou para o Márcio Lima, botou no banco do gol, o Giovani está na bola Vinícius, fica aqui decretado que não será pelo alto com o Vinícius Vinícius, 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 Pal Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí